E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e esse vídeo tá sendo mais um episódio do Guia dos Dragões. Como vocês já viram, hoje eu vou falar sobre o Garrinha, um dragão muito conhecido na franquia e que não poderia ficar de fora. Lembrando que esse episódio tá sendo o último da temporada 4 e por isso vamos fechar com chave de ouro. Antes que vocês me perguntem, o Guia dos Dragões vai continuar? Falando nisso, a temporada 5 vai ter muito dragão legal, mas agora vamos ao que interessa, então continua aí comigo, porque depois da intro vocês vão saber tudo sobre o Garrinha. Esse dragão ganhou fama depois de aparecer no segundo filme da trilogia, sendo mostrado inicialmente no Santuário da Valka e ao longo de outras cenas. Depois, ele retornou no terceiro filme e teve bastante importância ao longo da história. Da mesma forma que os outros, ele ganhou espaço nos jogos, podendo ser encontrado no School of Dragons e no Ascensão de Berk. Uma curiosidade é que na franquia, a espécie foi retratada apenas na versão filhote, causando uma certa confusão em que as pessoas de fato acharam que eles eram a forma bebê de algum dragão. Resumindo, o Garrinha é uma espécie única e apareceu na história somente na versão bebê, apesar de que nos jogos o Garrinha ganhou uma forma adulta e lá podemos ter uma noção melhor de como é o seu visual completo, por assim dizer. Seus detalhes não possuem nenhuma singularidade, afinal, sua estrutura foi inspirada no Nether Mortal. Na verdade, isso é bem fácil de observar, principalmente nas patas, embora sua cabeça lembre bastante o formato do zíper arrepiante. Bom, seu corpo foi desenhado através de modelos que já existiam, resultando em um visual padrão, mas de qualquer forma, ainda assim ficou bem legal. É notável um pequeno par de asas, uma cauda simples e um pequeno chifre no nariz. Com certeza, o Garrinha não recebeu tanto destaque na aparência, aliás, podemos encontrá-lo em diversas colorações, como por exemplo, o azul, roxo, amarelo e verde. Podemos dizer que essa espécie é bem vasta no universo de como treinar o seu dragão, aparecendo de maneira engraçada em vários momentos do filme. O Garrinha faz parte da classe afiada, apesar das suas habilidades não terem sido reveladas na trilogia. Mas apenas com a apresentação deles no segundo filme, conseguimos tirar uma conclusão. Ele, de fato, é muito imperativo e não segue os comandos de ninguém. Para se ter noção, os bebês dessa espécie não se curvam nem mesmo ao besta implacável, pelo simples motivo de que são filhotes e ainda não entendem muita coisa. Bom, o Garrinha tem um poder de fogo básico, formado a partir do cobre. Lembrando que só temos conhecimento disso por causa de um vídeo promocional, onde o Garrinha efetua um disparo. Com certeza, ele é muito forte, sendo capaz de carregar vikings pesados e voar por muito tempo com facilidade. Isso revela que ele é muito resistente, embora não tenha muito controle do seu par de asas. Vale ressaltar que a mandíbula dele é muito forte e pode causar um grande estrago. Apesar de que o Garrinha quase nunca precisa se defender, então não é algo importante por assim dizer. Como eu falei, nos filmes ele foi mostrado na versão filhote, então isso significa que na forma adulta os poderes dele vão aumentar, já que o fator do crescimento favorece na evolução das habilidades. Porém, de toda forma, o Garrinha não é um dragão de batalha, ou seja, ele pode entrar em conflitos, porém seu conjunto não é favorável para esse tipo de situação. Um detalhe é que ele é muito amigável e quando se junta com os outros, fica boa parte do tempo se divertindo. Falando nisso, o Garrinha é um dragão sociável e isso já foi mostrado na franquia, quando um grupo deles ficou voando ao redor do besta implacável, revelando que são dinâmicos e não se preocupam com nenhum tipo de problema. Ele pode ser considerado um dragão de porte médio, podendo medir cerca de 6 metros de comprimento. Enfim, o Garrinha foi muito importante na história e isso já deu para perceber, principalmente no segundo filme, quando vários deles levaram os cavaleiros até Berk. Não podemos esquecer que ele também apareceu no terceiro filme, onde vimos um dragão dessa espécie na jaula do Grimmel sendo ameaçado por dois ferrões letais, provando que o ponto fraco do Garrinha são os dragões maiores, indicando que ele pode ser uma presa fácil dessas criaturas. Como eu já falei, na saga eles ainda são bebês, então suas fraquezas ainda não foram reveladas. Para treinar esse dragão é bem fácil, desde que ele queira ser treinado, pois o comportamento do Garrinha é bem variado e ele não se importa em carregar um viking pelo ar. Dizem que é bem tranquilo criar uma conexão com ele, porém é necessário muita paciência. O povo de Berk gostava muito de ter o Garrinha como parceiro, pelo fato dele ser bem divertido. Outra curiosidade é que no terceiro filme eles estavam meio diferentes, parece que no último houve um certo amadurecimento desses dragões, passando a ideia de que eles estavam crescendo e já não ficavam mais causando confusão. Isso é bem legal porque mostra a evolução da espécie ao decorrer dos anos. Bom, nos jogos ele ganhou um visual bem singular, fazendo referência a como ele seria na versão adulta. Falando nisso, o Garrinha também possui forma asa de titã e passa a ter uma coloração esverdeada, com manchas em marrom ao longo das asas. Todos seus espinhos aumentam de tamanho e seus dentes ficam maiores. Bom, de resto ele ganha mais poder e pra quem quiser, essa forma tá disponível nos jogos que ele aparece. Com certeza o Garrinha ganhou bastante atenção, afinal ele participou de dois filmes, dando um crédito a mais à espécie que depois foi incluída em vários projetos. Como por exemplo, nos comerciais de como treinar o seu dragão e os vídeos de especial. De fato, esse dragão foi bem completo na saga, além de ter uma função muito boa na história. Ele tá longe de ser um dos meus preferidos, porém ninguém pode negar que o Garrinha é muito legal. Bom, de certa forma eu não tenho nada a reclamar, ele se encaixou perfeitamente no papel, onde acabou virando um ícone na franquia. Sendo um dragão figurante que serviu também como alívio cômico devido a sua personalidade. Merecendo fechar o último episódio dessa quarta temporada. Bom gente, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado de conhecer o Garrinha. E se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Dessa forma você fica sempre ligado em todas as novidades. Confira depois os outros vídeos do canal e escreve aí nos comentários qual é o seu dragão preferido. Me siga também lá no Instagram, o arroba vai tá aí na tela agora, junto com o link do meu servidor no Discord, que vai tá aqui embaixo na descrição. No mais é isso, eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho